Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aí minha batalha dos sábios aí o pessoal putaço feio Eita salve Bios beleza feio e mais tão querendo salve o WX tá sempre aí entra Suzano galera tá Zika hoje em o Nihevskai Stryker aqui ó salve feio é nóis cara ali é Zika em até o nome dele é Zika o TX salve feio Senju Hyuga Seiryu galera foda mano obrigado pelo carinho aí a ZK Antunes tá sempre no canal obrigado o Raiden Igarashi Master Chief salve seus feios hoje eu tô puto hein moleque olha como que eu tô hoje fiz uma comp da hora para vocês uma comp de Mifune e Hanzo pela história lá parece que eles são rivais eles se enfrentam lá eles são putaço um com o outro acho que um matou a família do outro lá deve ter alguma história algum background deles então a gente vai botar eles para lutar junto aí vamos ver se os dois juntos vai dar bom e a habilidade que eu tô usando vão ser essas aqui eu tô de lâmina hoje né espada shidori ataque taijutsu a decapitação infiltração âmbar é muito importante sempre tá usando ela raízes né óbvio e o rinoceronte aqui mano ele é fantinho top para nos ajudar o pessoal tá absurdo Yuri salve feio Yuri falou que lumei é o alguma coisa alguma coisa não entendi uma estrela dele deve ser uma coisa boa só pode daimão salve feio danço shimura eita tem um Mihawk salve feio beleza mano e vai começar o paranauê aqui vamos ver se vai dar bom hoje eu espero que ninguém vá da minha boca hoje em hoje eu tô pelado feio eita porra o cara maior força parou do meu lado aqui quase que eu rodei mano quase que eu já fui para o saco com um minuto de sábios o shiboy salve ele fez Madara mandou o Zeno nos caçar no caça não Zeno ele não sabe o que diz não acredito nele e o Andy pediu um salve lá no canal mano salve Andy beleza feio Breno Senryu pediu salve lá também no canal eita porra e olha como o meu Mifune vai o bom que eu tô causando imobilização eu tenho veneninho eu tenho a porra toda aqui na comp então acho que vai ficar legal eita nós o Mifune não para nada feio aí ele vai recitar o safado ali mas é melhor do que ele ligar a armadura relâmpago né Ah não acho que ele ligou mas não deu nada lá nem dá dano foi a nossa sorte mano esse iru que vai morrer três vezes no round hoje quem mais pediu salve aqui Blade of Darkness valeu feio é no nosso栗 vez nós a misturada aqui nos comentários aqui no mundo e o tobe pediu o salve o Rafael Santos quem mais pediu salve Teu Kawai eita porra não mata o Mifune não ai meu Deus agora vai em Eita, pô Olha o dano do Mifune O bom é que o Mifune corta os buffs, né? Corta todo tipo de proteção que o cara tenha Então a imobilidade Entra, o veneninho Pega nos lâmina Que tá imune, então isso é bem legal, mano Olha, o Mifune tá dando Muito dano, velho, caramba Olha o Sheck, o Sheck tá aqui Também, salve, Sheck Os caras são foda, Shiba Rage Olha o AK6, moleque Pedindo salve pro Zeno O Zeno não pode bater em nós, não, mano Cadê o Zeno? Esse safado, esse vergonha Eu nem vi que time que eu tô Tem o rei da batalha aqui, ó, da sujeira Corre não, rei da batalha, sujeira Vem tirar X1 Bruno Torres Pediu salve, é nóis, mano Obrigadão aí pelo carinho Vocês são foda Eita, aquela comp sujeira que a gente usa de Minato Ó, os caras tão aderindo A comp dos caminhões de lixo Essa comp aqui é muito boa, mano Tem que ficar esperto com o brother aqui Sorte que a gente ataca primeiro que ele Olha lá, ele já se protegeu Isso não é legal Porque o nosso veneninho não vai dar dano nesse turno O foda é que eu usei meu Ranzo, né, mano Se meu Ranzo atacar depois dessa Ah, não senhor, não faz isso comigo Eu ia falar que ela ia dar uma chicotada nele Mas nem mudou em nada Eu tô com medo de focar o Minato, mano E acabar Dando ruim pra nós, mano Ele desviar, tá ligado Eu acho que compensa mais focar o olho nessas horas Do que o Minato Eu acho que eu vou no olho dele Porque é mais garantido, mano Porque se o Minato brilhar, moleque Aí o bagulho dá ruim A gente já dá uma imobilidade nele aqui Já mi o combo dele Porque o Minato Sem o olho não vai combar E olha como ele vai Olha, ele foi ligeiro Ele vai segurar a esotérica do Minato Porque se ele usasse agora Ele ia perder o combo Ah, não, ele vai jogar, feia Aí não, feia, não joga não, mano Lol, mano Aí é zoado Ó, consegui tirar a imobilidade com o Ranzo Isso é muito bom O Ranzo, ele corta Ele limpa status, né Então ele tira a imobilidade do Danzo ali O Danzo não ia participar do combo agora Mas com Agora que ele tá limpinho Ele entra no combo Olha isso, feio Nossa, é muito dano, mano O cara é forte, cara 75k Mano, zica aí no bagulho O Minato que é perigoso Olha, ele sai marcando todo mundo Eu não sei se o meu Ranzo vai morrer Eu acho que não vai morrer não, né Será que vai morrer? Acho que não, mano Lumei, manda salve pra mim E pro Zeno Salve pro Madara E pro Zeno É nóis Quem mais aqui? O Kami falou que Lumei nem é a gente Ai, cara Os caras são foda, mano Quem é Lumei na fila do pão? Essa é a pergunta, mano Fica a dúvida aí Quem que é o Lumei na fila do pão? Ó, vou pegar alguém na fumacinha aqui Ó, o Kiari tá aqui, moleque O Rei da Sujeira voltou Será que ele tá feliz? Eu acho que não, mano Vou pegar esse laço de Shura Que tá mostrando aqui O paciente aqui Ó, a Kate Salve, Kate A Kate que joga lá no NA com nós Mas ele joga no... Ela joga no time dos inimigos Salve pra ela O Sasuke Sensei O Regional Gamer É nóis, mano Ó, que comp diferenciada é essa aqui, feio E não foi eu que inventei O cara tá usando o Naruto de Chakra Com uma comp de Lama E o bagulho tá muito louco Aí vai ver, dá bom, né Dá um pau, é nóis Eu gosto de comp assim, mano Diferente Você só vê aquelas comp igual, tá ligado Parece que é o mesmo cara Ó, Shisui aqui Quem que é o Lumei perto do Shirogane Quem que sou eu perto do Shirogane, mano Shirogane é foda Ó, bom que ele não usou no meu Danzo Vou conseguir atacar o meu Hanzo, né Vou poder atacar um veneninho nele Mas acho que ele nem toma lá Tá todo mundo imune Eu acho que é mais pela imunidade, né A ideia dele foi Ficar com todo mundo imune Mas eu usaria, sei lá Um Killer Bee, talvez Ó, o Tietchan tá perguntando Quem que é o Lumei, mano Só eu, feio É nóis O Vanjilson Ou Ziu pedindo salve É nóis, mano Eita, o cara falou tudo errado aqui, mano Aí Lumei Nossa, o cara falou em código ali Não entendi, velho Madara, não entendi Ai, cara Esse cara só follow gangster Ó, tá dando bom a comp, hein Depois a gente vai pegar uns caras combador A gente vai caçar o Kiari hoje Passar a rola no Kiari Eu vou focar esse Darui Porque eu acho que ele vai querer usar a Esotérica agora Que entrar o turno Então a gente já segura ele Não deixa ele atacar Não deixa ele brincar Ah, eu sou safado Sou sem vergonha O Light Yagami Pediu salve, mano É nóis Boruto Naruto Online Eita, porra Pediu salve também Valeu, mano Everton Santana Quem mais? Renan Marinho Obrigado pelo carinho de vocês aí, mano Vocês são foda A gente já mata o Daruizão E tá legal, mano Porque o Hanzo fica ali Limpando os status, né Sempre quando chega a rodada dele Ele tira um statusinho do cara Vai dar o cu Eita, porra Eu não posso falar essas coisas aqui, não S22 deve ser o Dante Certeza, mano Se é do S22 A sujeira é do bonde do Dante Eita, o cara tá puto ali, moleque Você viu o que ele falou ali? Você acha que ele tá feliz? Eu acho que não Agora tem que ficar ligado Porque a Tentenha é muito bom pra combar, mano Então Pra iniciar combo Então se eu usar meu Hanzo agora Capaz que ela me dê uma Uma paulada ali Me joga no chão Aí a Mei dá imobilidade Aí eu perco a Esotérica Aí é zoado Então vamos esperar A gente combou Mas não tem mais combo Ela falei que ela dá a paulada E joga no chão Essa Tentenha é muito boa, mano Ó o Dark Dragon Salve, mano Agora eu não sei quem que eu vou focar aqui O bom que a garra já tá na confusão ali Eu acho que eu vou na Mabui, mano Depende Vai depender muito agora Deixa eu ver É, dá pra mim ir na Mabui, eu acho Quem sabe dá pra dar um daninho nela O certo era ir na garra, né Eu não sabia se a garra tava com a confusão ainda ou não Ela não tava com a confusão Ela conseguiu se limpar ali Limpar a mulherada toda Então eu tava na dúvida Se a confusão ia virar com ela, tá ligando Mas não virou não Ela ficou sem a confusão Mas não dá nada A gente tá imune a status ainda Então a gente tá bem tranquilo Ele já combou Não deu muito dano ali no nosso main A gente tem ainda o A gente pode ir na Tenten agora Porque a Tenten tem esotérica, né No próximo turno O certo é matar a Tenten agora Ou parar ela pelo menos Porque a Tenten machuca, mano O que dá dano nessa comp cancer aqui É a Tenten A main vai só pra poder dar um foguinho e tal Então a gente já consegue Miar o rolê do cara só nessa aqui A gente tá dando muito dano Nesse Mifune aqui Caralho, olha isso Como ele vai O outro já tá com os tarolinhos ali Já tá com o veneninho O sapão já sai da terra E a gente conseguiu cobrar três, véi Nossa, a gente tá bom, hein Hoje tá dando bom Caralho, o Wither já tá com seis Ah, mano Se os caras tiram combo Não sei de onde Debaixo da terra Não é possível, velho Ah, eu tô com quatro combos, mano Tô bom Vamos tentar pegar o gatos aqui Não, sai de meio Você que tá com a comp cancer Vou tentar pegar esse cats aqui Cadê ele? Será que ele é esse daqui? Do S28? Pode ser, mano Ou é o Witcher, safado Não sei quem que é Eu queria um combinho Ó, tem o Carlinhos É vacilo, né, feio O Witcher Nossa, vou correr do Witcher, moleque Ah, o Witcher Não me foque, senhor Não, Witcher Sai Sai, Witcher Olha o Witcher ali, mano Cadê ele? Cadê ele? Vamos ficar quietinho Ah, ele vindo Ah, mano Ah, véio Ah, não, mano Ah, Witcher Sujeira Sai fora, Witcher Sai Seu sujo Seu safado Ah, vai dar ruim Isso aí Ah, vai dar ruim Ele roubou meu plano Ele tá com o véio ali Que morre Que morre e leva um Você acha que ele tá feliz? Eu acho que não Eu acho que ele não tá feliz Caralho Uma socada do véio Então eu tiro 4k Tipo, o véio só deu uma teba ali no Mifune Ah, mano, eu vou perder Não queria perder Não queria perder, velho Não queria apanhar assim Tão rápido Olha a imobilidade Mas ele tá imune aí A vacina Ah, fei Caralho Tá muito dano, mano Eu tô tomando muito dano, velho Nossa, eu vou morrer demais Vou morrer muito morto, mano Vai ser a morte mais morrida de todos os tempos Eu nem sei o que eu vou focar aqui Ah, ele tá focando meu ranço Nossa, que safado, mano Ai Vai Nossa, mano Olha o dano do safado sem vergonha Olha isso, eu já morri, feio Faleci já Caralho, vitor Você tá forte Eu sou o filho da mãe 99k de força Nossa, eu só aceitei, mano Só me entrego Me rendo Na cara não, senhor Ah, mano O Witcher é safado Seu safado Não vem falar comigo, não Seu safado Safado Sem vergonha Aqui é um salve ainda pro server dele Server sujo aí Server 28 Vou marcar esse servidor, mano O Witcher é muito sujo, mano Ele sabia Ele vem da maldade, cara Você acha que ele tá feliz? Você acha que eu vou deixar a vadia bater primeiro? Você acha? Toma esse raio aí Toma esse choque do trovão aí Seu sem vergonha Bem que podia dar mais mobilidade, né Só pra ele enrolar a luta dele Caralho, eu tomei muito dano, mano Esse Hiruzen é roubado demais Ele tem um dano que não é dele, mano Isso porque ele nem morreu ainda Imagina quando ele não morresse Salve, filho Valeu pela luta aí Valeu por roubar meus combos Lá no final a gente conversa Lá no último minuto Você me paga Agora a gente fica esperando um pouquinho Aqui, né? O Catch já foi Quebrado Então perdemos o Catch Agora vai ser foda, mano Deixa eu ver Quem que a gente mata agora Porque o O Mano Witcher Meou o nosso rolê O Kiari Feio Eita porra Me caçaram Nem deu tempo de eu clicar no Kiari Já foi insta caçado Eita o cara aqui Tá com uma comp chata, hein? É aquelas comp de 10 turnos, tá ligado? Porque ele tem preto Ele tem roxo A Sakura da Da destruição Lá no fundão Tipo Vai ser impossível chegar nela Vamos ver o que a gente faz aqui Vou tentar dar um veneninho Só pra dar um dano, na verdade Porque Não tem Ele vai se limpar, tá ligado? Com aquele preto O bom que ele já usa o escudinho do preto Já não fica segurando o escudo Então a gente já vê O que que ele vai querer proteger Olha lá Ele já usou na Sakura Ele tá preocupado com a Sakura Mas o meu foco aqui Eu acho que vai ser esse preto, mano Não tem como focar uma Sakura, tá ligado? Caralho Olha o dano quando eu dei no roxo, mano Eu podia ter matado o roxo Meu Deus Lol, mano Matei o preto também Caralho Olha o dano quando eu dei no roxo Foi tipo A rebarba da rebarba Do ataque do Mifune Tipo Nem pensei em focar o roxo Era o último caso aqui Mas Esse roxo aqui é papelzão, né, mano? Ele só é bom lá Pro terceiro Quarto round De quando Ele já tomou umas porradas, tá ligado? Aí ele fica bom Mas no comecinho Ele é bem papelzão mesmo Pior que o punho Deve ter esotérica, eu acho Ele usou o roxo agora Então o punho vai ter esotérica Lá, ó Mas eu vou focar o seu roxo, mano O punho vai ficar atacando o escudo, tá ligado? Olha lá o Killer BR, mano Salve pro Killer A gente foca o roxo Olha lá Já leva o roxo também Uma passada E como eu tenho o veneninho do Hanzo Vai ajudar a matar Me fudir Ai, meu Deus Salve, filho Então o veneninho vai ajudar demais A matar ele, entendeu? Porque ele tem muito escudo E aí, mano Beleza? Olha lá O Mifune tá fazendo um ótimo trabalho Tem uma pegadinha no Mifune Vocês estão ligados com o Mifune Tira buff, né, e tal Eita, matei o maluco Só no combinho, velho Mas ele não tira Os buffs que você adquire Durante a luta Entendeu? Tipo, só no início do round Ele tira os buffs O bem que a gente podia pegar o Kiari, né, mano Esse sujeiro Tô lá embaixo, feio Ah, meu time tá muito bom, mano Vai ser foda catacombo hoje aqui Vou ter que tentar quebrar alguém Vou pegar o Blaze aqui Então o Mifune, ele limpa Só aqueles buffs que você entra na partida Tipo, uma armadura relâmpago Não Não, eu tô viajando É Aquelas raízes do guerreiro Aqueles negócios Porque se você tentar arrancar buff Daqueles ninja que fica se estacando Tipo, uma Sakura Sabe, feio? Ou um roxo Ou que mimara Essas coisas Ele não tira Aquele dano a mais Que ele adquiriu E nem aquela defesa Então É zoado, né? Porque se ele tirasse Seria muito bom, mano Seria um ótimo counter de roxo Ou de Sakura Você pode fazer o teste Aí você bota um roxo Pra se estacar o talo Aí você vai E usa o Mifune nele E você vai ver que Ele vai ficar do mesmo jeito Vai tomar a mesma quantidade de dano Então isso é bem zoado Por ele não tirar Os buffs que ele E se estacou ali, no caso E hoje tá dando ruim, né, mano Nossa Hoje tá ruim pra caramba Nosso time tá muito bom Na verdade Tipo Os caras que tão no meu time aqui Não param de combater Tipo Tudo com sangue nos olhos A gente aqui fazendo Outras comps diferenciadas Enquanto a galera Deve tá com a comp De bater infinito Lá Passando a rola Em todo mundo Mas tá legal a comp aqui Mano Eu tô gostando De usar o Mifune Faz tempo que eu não uso o Mifune É o ninja que eu gostava De usar demais No comecinho Quando eu peguei ele Caralho Olha a galhada, moleque Então eu vou tentar Quebrar uns combos aí Vou pegar o Kiari Aquele sem vergonha Será que o Kiari É muito bom, mano? O Kiari é bom, né Cês tão ligado Mas será que Ele ganha de nós? Eu tenho 6 minutos Porque o meu time Tá muito bom, mano Meu time tem o Raul Tem o Duarte Os caras só Sujeira Só o caminhão de lixo Então vai ser foda Passar desses malucos Ah lá, o Kiari ganhou outra Ah, vou ter que tentar Pegar o Kiari, mano É o único jeito O Kiari Salva a firma Salva a firma Fei Ah, vou tentar Pegar o Kiari Aqui Não sei se eu ganhei O campo dele Ah, ele não tem campo, né Mano Ganhar o que dele Eita, porra Já comei no Ridan Aqui Deu muito ruim Pro Kiari Ou ruim pra mim, né Porque o Ridan Ele Dá mais dano Quando tá zoado Olha lá Ele vai se limpar Ali Vai vir putasso Moleque Você acha que ele tá feliz? Eu acho que não Nossa, vai dar muito dano, mano Ai, senhor Ai Nossa, feio Olha o dano Ridan morrendo no primeiro turno Não é legal, mano É bom tentar ir cozinhando o Ridan Aos poucos no round Mas Ele tá de cara comigo ali Então não tinha muita opção Ele tinha que pagar a conta Aí ele vai ficar voltando Nossa, vai ser mal zoado Esse Ridan Caralho Olha o Hall Ganhou do Witcher, feio Nossa, esse Hall É muito bom, mano Eu queria ser igual ao Hall O que eu faço aqui agora? Vou ter que focar esse Roche É isso? Nossa Ele quase levou o Danzo, mano Será que a gente leva esse Roche? Não leva, né Meu time nem entrou no combo aqui Sei lá, tá paralisado essas porra O Hanzo não veio Ninguém veio Por que que ninguém veio? Lol, feio Por que que ninguém entrou no combo? Tá certo que o Danzo tá paralisado Eu acho que Sei lá Deve ser isso Caralho Dá pra ter entrado pelo menos mais um ali no combo Ou pior que o Ah, não mata o meu Danzo não Matou o meu Danzo, mano É, eu tenho que dar um jeito de levar O Ridan vai voltar agora Putaço Então a gente tem que dar um jeito de De focar ele agora aqui O defunto dele Porque ele não vai vir feliz, mano Olha lá Ele vai voltar putaço demais Se eu dar uma mobilidade nele lá, ó A gente já corta o ataque dele com Com o Hanzo E ele não consegue Ah, fi O Hanzo não deu Ah, mano Aí é zoado, feio Aí é zoado Deu ruim Abandona a firma Nossa, agora o Mifune tem que trabalhar, mano O Mifune tem que matar esse Ridan agora Matou, mano Lol, feio Nossa, ia dar muito ruim pra gente, mano Pior que o Que a área é muito forte Aquele roxo tá bem escondido ali Ainda mais pro meu time Ó, consegui tirar a chama Não tirei a chama O que que você tirou então Sua praga? Lol Ele limpou os buff Tipo, e continua do mesmo jeito Continuou com a marca Continuou com a chama Continuou com o veneno Continuou com a porra toda Hanzo não limpou nada Nem trabalhou Ele só deu o brilhinho Só falou, ó Deu o brilhinho aqui De boaça Mas o roxo é foda, mano Se você não matar ele rápido É uma luta que se Que vai durar Tipo, eternidade Olha lá, ó Ele não morre mais Se eu tivesse de frente Pra ele Aí dava bom, mano O que que o Kiari falou ali, mano? Que sujeira Eita, o Kiari falou Que vai dar como pra nós, mano Nossa, o Kiari é muito gente boa, mano Nossa, isso é foda Isso é foda, filho O Kiari é muito gente boa, mano Mas não deu não, mano O roxo Se eu tivesse lá Todo mundo lá em cima Eu acho que dava ruim pro roxo Entendeu? A gente conseguia levar ele rapidão Mas de frente pro negão Nem rola Vamos tentar pegar mais um Ô, o Wellington tá aqui Ah, o Wellington Seu safado Sem vergonha Ah, não vou pegar o Wellington não, mano Vacila Deixa eu ver o que que eu pego Kiari O Kiari Ai, meu Deus Quem que me caçou? Lol, mano Alguém me caçou Eu ia procurar algum combo Algum Alguém Sujeira Quem que é esse Safado sem vergonha De Naraka, mano Da onde que saiu Essa praga? Ô, vai dar muito ruim, mano Vou ficar tipo Três dias na luta aqui Vai ser a luta mais longa do século Aff Tinha que ser, mano Tinha que ser o sujeira De Naraka Vim preparar Meu Deus Meu Deus Ele vem de Naraka, mano Ele quer miar meu rolê totalmente hoje Ah, feio Eu tava mó feliz Mó contente Os caras jogam muito sério, né, mano Batalha dos Sábios É só 15 refino, mano Galera que... Nossa, bota a faca no dente Vim ajudar firma Ai, meu Deus O Wellington é foda, mano O Wellington tem o canal aí Vocês tão ligado, né, feio? Cola lá no canal dele Dá uma moral pra ele O Naraka vai ter que rodar, mano Alguém tem que pagar a conta aqui Vai ser o Naraka Porque o Naraka é muito bom, mano O Naraka vai ficar trazendo Essas pragas de volta Já dá o brilhinho Já dá o bafinho Conseguimos levar o Naraka dele Mas, nossa Tá muito ruim pra gente hoje, mano Só tem uns caras... É porque meu time tá muito bom Igual eu falei Tipo, se meu time tivesse ruim Dava pra poder ficar de boa Mas é só uns caras doentão, tá ligado? O Duarte é absurdo O Raul nem se fala Então é só os sem vergonha F5 Ai, meu Deus O Wellington é foda, mano Ai Ai, o Wellington vai sair fora do rolê, mano O Wellington é foda Ele só veio pra miar mesmo O bonde Ah, eu queria pegar o Kiara Ah, vai acabar, mano Olha lá, o Duarte Olha, os caras Só negozica Eu com 3 mil pontinhos aqui Suado Enquanto a molecada Convoa pra porra Na verdade Eu acho que eles ficaram Matando os fraquinhos, né, mano Ficaram farmando os fraquinhos Então deu bastante ponto A gente fica escolhendo O nego pra lutar Mas tá bom, mano O Boku deu pra testar Uma formação diferente aí Um bagulho da hora Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não deu pra nós A gente ficou bem ruim hoje Quinto lugar Foi bem zoado Mas só tinha o bonde Da sujeira Nosso time O caminhão de lixo Passou Deixou a sujeira Tudo pra trás Mas fica pro próximo Próximo sábio, gente Então Obrigadão pra quem assistiu E até o próximo vídeo, mano Valeu Obrigado Obrigado Obrigado